Boa tarde a todos e bem-vindos ao webinar sobre o IndusSoft Web Studio com o título Stamp Day Expert. Meu nome é Fábio Terezinho e eu vou ser o host desse webinar por parte da IndusSoft. Mais uma vez, muito obrigado por atender ao webinar. E, diferentemente da maioria dos outros webinars, esse tem um formato muito mais aberto. Então, cada um de vocês, se vocês tiverem perguntas específicas sobre os seus projetos, tópicos avançados, qualquer tipo de dúvida que você gostaria de discutir com a IndusSoft de uma maneira mais customizada, esse é um espaço aberto para isso. Então, por favor, você pode utilizar a barra do WebEx no topo do seu monitor. Tem um link para chat e um link também para Q&A, para perguntas e respostas. Você pode escrever as suas perguntas lá, ou no chat, ou na caixa de perguntas e respostas. E nós vamos estar lendo as suas perguntas e respondendo, fornecendo a informação que foi solicitada. Então, tem algumas perguntas que foram enviadas por e-mail. Uma delas é... Eu tenho uma questão sobre como configurar o IndusSoft Web Studio com provedores de internet que fornecem endereço IP dinâmico. Você pode mostrar o processo para utilizar um WebThink Client com um servidor com IP dinâmico. Bom, basicamente, se você tiver uma interface com IP dinâmico em uma localware network, em uma rede local, onde o servidor tem um IP dinâmico através de uma conexão DHCP, O que você pode utilizar para linkar os WebThink Clients ao servidor é utilizar o nome do computador servidor. Então, no próprio IndusSoft tem uma função chamada GetComputerName, que retorna o nome do computador local. Então, de um WebThink Client remoto, você pode utilizar o link, o URL, HTTP, dois pontos, barra, barra, e o nome do computador servidor, barra, e o nome, o path para a página HTML que você queira abrir, ao invés de utilizar o endereço IP. Então, na sua rede local, o nome do computador vai ser automaticamente traduzido para o endereço IP dinâmico do servidor a qualquer momento. Então, mesmo que o endereço IP do servidor mude, desde que você mantenha o nome do computador o mesmo, os WebThink Clients vão continuar conseguindo se conectar ao servidor. E se a conexão entre os WebThink Clients e o servidor for através de uma rede externa, como a internet, então você pode também, com o seu provedor de internet, comprar um domínio, ter um domain name para a sua página, da mesma maneira que a Indusoft fez, por exemplo, com uma aplicação demo rodando na nuvem, rodando na cloud. Se você for para a Indusoft.com, em produtos e downloads, tem a opção aqui de demos, WebDemos, e se eu clicar nesse link, na verdade, vem para o domain demo.indusoft.com, e esse nome é traduzido automaticamente para o endereço IP do servidor virtual rodando na nuvem. E aí eu entro aqui, o usuário e senha, e eventualmente tenho acesso à minha aplicação, não tendo que utilizar um endereço IP fixo, um nome de endereço IP fixo, para acessar o meu servidor. Outra pergunta, como faço para saber quais usuários estão conectados como Think Clients em tempo real? Boa pergunta. Existem várias maneiras de fazer isso, mas o conceito principal para que isso seja feito é entender muito bem essa feature do Indusoft, essa função do Indusoft, que é o escopo de cada tag. Então, cada tag pode ter o escopo local, definido como local, ou server. Tags com o escopo server são tags cujo valor são compartilhados entre o servidor e todos os clientes. E tags do tipo local são tags cujo valor é independente no servidor e em cada estação cliente. Então, por exemplo, para esse exemplo, que foi, aliás, utilizado por uma pergunta bem similar, nós criamos uma classe chamada, por exemplo, ClassSecureViewer, mas pode ser WebThink Client, o que seja. E nessa classe eu usei alguns membros chamados... Vamos criar uma do zero, que fica mais fácil de explicar. Então, vou criar um novo projeto. Think Client. Vamos criar, então, uma classe com os dados que eu quero saber de cada Think Client. Então, classe Think Client, por exemplo. E, digamos, eu queira saber o nome do computador. Então, ComputerName. Eu queira saber o IP do computador. Computer, Computer, IP. Poderia ser qualquer nome. São só os nomes das informações que eu quero saber. Quero saber o nome do usuário, username. Quero saber o status. Por exemplo, o zero se não está conectado, um se está conectado. Só um minuto, por favor. Então, vamos... Perdão. Nome do computador, endereço IP do computador, nome do usuário, status, por exemplo, zero se ele não estiver conectado, um se estiver conectado. E vamos criar aqui um chamado HeartBit, que eventualmente vai ser útil para a gente identificar quando um cliente foi desconectado. Então, por exemplo, esse é do tipo String, do tipo String, String. Os outros podem ser numéricos. Por enquanto, eu só tenho uma classe com o nome Think Client, TC. Então, eu posso criar um tag chamado Think Client dessa classe. E digamos que eu tenha oito Web Think Clients, até oito, por exemplo. Então, eu crio uma RAID até oito posições. Então, cada posição reservada para um cliente remoto. Posição da posição um até a posição oito. Então, por exemplo, Think Client índice um ponto username deveria ter o nome do usuário do Think Client um. O Think Client dois ponto username deve ter o nome do usuário do Think Client dois. E assim por diante. Agora, a grande questão é como identificar cada Think Client como Think Client um, Think Client dois e o que seja. Bom, aqui em Graphics, nós temos o Graphics Script, que é executado em cada estação Think Client, quando essa estação, e também na estação server, mas em cada estação local, quando você inicia a interface gráfica do Windows Soft. O Viewer localmente, ou o Web Browser, ou o Secure Viewer Think Client em estações remotas. O Graphics on Start é executado uma vez e o While Running é executado continuamente enquanto o módulo estiver aberto. Então, assim que eu abro o Think Client, esse Graphics on Start vai ser executado uma vez. Então, nessa lógica, nessa subrotina, posso criar uma variável local, por exemplo, o ID. E eu vou fazer um loop de um até, no máximo, o tamanho máximo desse Think Client, por exemplo, até o tamanho máximo. E eu vou verificar para cada um desses tags, vou puxar aqui para o lado, para cada um desse tag Think Client, que é um tag do tipo server, o valor do status dele. Então, Think Client, índice ID, ponto, status. Então, se o status dele for igual a zero, significa que esse ID está disponível, que não tem um Think Client conectado ainda com esse ID. Então, eu vou fazer esse status igual a um, então eu informo para o server, se isso for no ID, ah, perdão, está no lugar errado, deveria estar dentro do for. Ou seja, se eu estou no ID 1 e o status do 1 está zero, significa que o Think Client 1 não estava conectado, então eu jogo o status para 1 e dicando para o server, ah, agora o Think Client 1 sim está conectado. E informo para o server também outras informações, como, ah, o meu, ah, o IP do computador é o valor da função getComputerIP rodando no Think Client. Então, o endereço IP do Think Client. O computer name, o nome do computador é o getComputerName rodando no Think Client. E eu tenho também o username e o heartbeat, mas essas são informações dinâmicas. Então, essas eu vou setar aqui no while running. Só que eu preciso também saber, vai ser bastante útil para eu saber qual é o ID de cada Think Client. Então, eu posso criar um tag chamado Think Client ID, por exemplo. com o escopo local. Então, cada Think Client vai ter um valor diferente para esse tag. Quando eu encontrei aqui um ID que estava em zero, eu posso jogar o valor desse tag local, Think Client ID, igual a ID. Então, eu sei exatamente qual é o meu, nesse Think Client, esse tag local vai ter o número do ID daquele Think Client. E eu posso sair do loop. Então, eu posso aqui sair do for, porque eu já encontrei o Think Client. Aqui no Graphic Running, eu posso setar o tag TC e o índice dele vai ser esse tag TC ID, que é um tag local. Username é igual ao tag username. Então, seja qual for o username dessa estação Think Client, o valor dele vai ser jogado para o membro username do índice TC ID desse Think Client. E como o tag TC é um tag server, essa informação é enviada de volta para o array do servidor. Então, muito bem. Com isso, você sabe nessa array do servidor o endereço IP de cada servidor, o nome do computador de cada servidor e assim por diante. Para mostrar que esse Think Client está vivo e identificar quando ele for fechado, a gente pode utilizar o HeartBit e a gente pode jogar esse HeartBit, por exemplo, continuamente para zero, para esse ID desse Think Client. E aqui no servidor, eu posso, para cada Think Client, criar uma interface aqui no Scheduler. Posso trazer essa planilha para o outro lado. Muito bem. Então, eu posso dizer que a cada segundo, por exemplo, eu vou fazer o Think Client índice 1.HeartBit vai ser igual a ele, mais um. E toda vez que esse HeartBit muda de valor, eu verifico se ele é maior do que um número de timeout, vamos dizer, 10 segundos, eu retorno zero para o status desse Think Client 1. Então, se um Think Client conectar, ele vai jogar o status para 1 e vai jogar o HeartBit para zero e vai ficar continuamente jogando o HeartBit para zero. Então, esse contador não deveria nunca chegar em 10. Se o Think Client sair do arco, for desconectado, fechado, esse contador eventualmente vai chegar a 10 e o servidor vai jogar o status de volta para zero. Indicando que esse Think Client está disponível, essa Array Índice 1, está disponível para um outro Think Client. E a gente pode fazer isso para cada um dos Think Clients, nesse caso, de 1 a 8. De 1, 2 e assim por diante. Por questão de tempo, eu não vou criar a interface gráfica para mostrar as informações dos Think Clients na tela. Mas essa é basicamente a lógica que pode ser feita para controlar quais Think Clients estão conectados em cada servidor. Você pode até criar membros adicionais como shutdown e pelo server você consegue disparar um shutdown de um Think Client remoto. Porém, se você quiser um exemplo completo com a interface gráfica, pode ir no indusoft.com, na parte de produtos e downloads. Tem uma interface de aplicações de exemplo, sample applications. E se procurar aqui por web, por exemplo, tem essa aplicação chamada Web Think Client Control, que é um exemplo completo mostrando como gerenciar no servidor quais são os Web Think Clients conectados a ele. O script naquela aplicação é um pouco diferente, porque foi feito sem VV script, foi feito utilizando as dinâmicas de tela da tela header. Porém, com esse script, a ideia é basicamente a mesma. Sua linguagem é diferente, mas a ideia é basicamente a mesma. Identificar no Think Client qual é um ID disponível em uma array do tipo server e setar esse ID para um tag local. Então, esse servidor sabe exatamente qual é o ID dele. Espero que isso tenha respondido a sua pergunta, William. Se não, pode escrever algum comentário e eu posso dar mais alguns detalhes se alguma coisa não ficou muito clara sobre esse aspecto específico. Uma outra pergunta é, eu gostaria de utilizar ActiveX com o Windows Soft, como eu posso utilizá-los? O Windows Soft é uma interface, é um chamado ActiveX Container. Então, você consegue nativamente utilizar ActiveX Controls em telas do Windows Soft. Então, a gente pode vir aqui para a parte de Graphics, em Screens, em telas. Inserir uma tela. Na parte de ActiveX Control, ele vai mostrar todos os controles, ActiveX Controles instalados no seu computador. Por exemplo, eu posso pegar aqui o Microsoft Web Browser. Vou mudar a cor de fundo da tela para que eu possa ver melhor esse controle. Expandir. E, se eu dar um duplo clique nessa janela de propriedades do objeto, eu posso ir em configurações e ver todas as propriedades do ActiveX, todos os métodos desse ActiveX e os eventos também que vão ser disparados por esse ActiveX automaticamente. Você pode escrever scripts para serem executados na execução de cada um dos eventos disparados pelo ActiveX Control. Na parte de propriedades, você pode linkar tags diretamente às propriedades do ActiveX Control ou utilizar tags para disparar a execução de qualquer método desse ActiveX Control. A outra maneira de interagir com o ActiveX Control é através de script também. Você pode dar um nome ao ActiveX Control, como, por exemplo, o MB. Meu Browser. Clica a criar aqui um botão, por exemplo. E digitar MB. O nome do controle que você deu, o ponto. E você vê todas as propriedades e métodos desse ActiveX Control. Por exemplo, Navigate To. E o primeiro parâmetro é uma URL. Por exemplo, Google.com. Salvar essa tela. Rodar. E quando eu clico aqui, eu executo esse método, Navigate To. E o ActiveX Control, no caso, um web browser, executa o método para mostrar esse website dentro da sua tela. Esse é só um exemplo, mas o conceito de interagir com o ActiveX Control através de propriedades, métodos e eventos é absolutamente o mesmo para qualquer ActiveX Control que você queira integrar com o Windows Soft. Pode ser ActiveX Control de câmeras para mostrar imagens em tempo real de câmeras, o Media Player para rodar vídeos e assim por diante. Bem, uma outra pergunta a respeito de drivers ou otimização em aplicações que usam servidores redundantes. Qual a forma melhor para usar dois servidores e o que fazer para não haver travamento nos clientes? Otimizar a comunicação. Em aplicações de grande, eu gostaria de saber como utilizar, o que fazer, o que não fazer para garantir uma redundância de servidores e não litidão nos clientes e otimização de drivers. É uma pergunta muito boa e um tema bastante amplo também. Bem, no passado eu fiz até alguns outros webinars de uma hora e meia, mais ou menos, cada webinar, falando única e exclusivamente desse assunto. Se vier aqui em suporte, video libraries, webinars, no caso está em inglês, mas se a gente procurar aqui pela parte de redundancy, tem dois webinars, um chamado System Redundancy, o outro System Redundancy Webinar, e tem um outro exclusivamente para redundância de bases de dados. E nesses webinars eu crio uma aplicação do zero, mostro a configuração, e tem até uma aplicação de exemplo disponível para download, mas, por enquanto, só para passar alguns conceitos básicos por questão de tempo e atender a sua pergunta, a gente pode ver, do ponto de vista de arquitetura, eu assumo que, no caso, você está falando de uma redundância hot standby, então só dois servidores, não servidores em cascada. Então, seria um servidor rodando no software studio, um segundo servidor também rodando no software studio, vamos dizer que esse é o principal, o hot, e esse é o secundário, o standby. E você, possivelmente, vai ter PLCs, ou DCS, ou o que seja, vamos chamar genericamente de controladores aqui, na rede, e ambos os servidores estão conectados na rede, e precisam trocar dados com esses controladores de rede. Então, estão conectados aqui, você pode ter vários controladores na sua rede, e esses controladores também estão conectados na rede. Uma maneira de fazer, que é mais simples de configurar, mas não tão otimizada do ponto de vista de utilização da rede, é configurar os drivers em ambos os servidores, e ter ambos os servidores fazendo o pooling de todos os controladores diretamente. Uma solução mais otimizada é identificar qual servidor é o hot, e isso pode ser feito de diferentes maneiras, mas uma vez identificado o servidor hot, hot, o servidor principal, utilizar TCPIP, os módulos do Windows Soft, que no caso aqui seria o TCPIP Server, de um lado, e a planilha TCPIP Client, do outro, para trocar informação entre os servidores de maneira automática durante o runtime. Então, em condições normais, o servidor hot tem os drivers habilitados, você tem um campo de disable em cada driver, que você pode utilizar para habilitar ou desabilitar o driver de maneira dinâmica. Então, na parte do servidor ativo, inicialmente no hot, você vai habilitar o driver de comunicação, e no servidor inativo, no servidor standby, você vai habilitar a planilha TCPIP Client, simplesmente para ler dados do servidor principal, quando esses dados mudam no servidor principal. Se o servidor principal cair, você pode ter um heartbeat, por exemplo, entre os dois computadores, e no servidor standby, identificar que o servidor principal caiu, e automaticamente habilitar os drivers de comunicação para fazer leitura dos controladores. No caso dos secure viewers, ou web thin clients, então, chamar genericamente de web thin clients, uma primeira ação que seria interessante, do ponto de vista de performance, é isolar a rede dos thin clients da rede de processo. Geralmente, a rede de processo é uma rede onde tem bastante pooling de informação, porque a maioria dos protocolos são baseados em pooling, então, isolando essa rede dos thin clients da rede de processo, em outras palavras, tendo dois adaptadores de rede nos servidores, um para a rede de controle, e outro para a rede de processo, um para a rede de controle, e a outra para a rede dos thin clients, já seria uma boa medida inicial para otimizar a performance, já que eu posso, a utilização de uma rede, não interfere diretamente na outra. E na parte de configuração, se for em web thin client, você pode, aqui na parte de graphics, perdão, de projeto, web, definir aqui o endereço IP do servidor principal, e em advanced, definir aqui o endereço IP do servidor secundário. Se for um Secure Viewer Thin Client, então, eu vou no diretório de instalação de um Secure Viewer Thin Client do Windows Soft, existe esse arquivo de configuração, chamado Viewer CFG, e aqui você pode definir o endereço IP do servidor primário, e aqui em avançado, você pode definir o endereço IP do servidor secundário. Especialmente projetos grandes, com redes que têm muitos dados trafegando, eventualmente colisões, e dados históricos, esse tipo de coisa, é importante, bastante importante, definir esse timeout em segundos, de uma maneira, para evitar que os servidores thin clients, que os clientes fiquem, na verdade, chaveando entre os servidores, quando não existe, de fato, um erro de comunicação. Antes da gente falar desse timeout, uma vez que no Thin Client, você definiu o endereço IP primário, e um secundário, cada Thin Client, automaticamente, tenta se conectar ao primário, se conseguir, ótimo, fica conectado ao primário, se por algum motivo, perder a comunicação com o primário, o Thin Client, automaticamente, tenta se conectar ao secundário, conseguindo, ótimo, tendo um erro de comunicação, ele automaticamente, tenta se conectar com o primário, novamente, e fica, entre o primário e o secundário, até que consiga se conectar, com sucesso, com um deles. Uma vez que está conectado, com sucesso, com um deles, é importante definir um tempo de timeout, que seja seguro, para que o Thin Client, só faça o chaveamento do principal, para o secundário, se realmente houver um erro de comunicação. Se eu colocar esse número muito grande, por exemplo, mil, ou dez mil, seja, em segundos, não é uma configuração recomendável, porque se um servidor cair, vai demorar muito tempo, para o Thin Client chavear para o próximo. Se eu colocar um número muito pequeno, como, por exemplo, um, também, na maioria dos casos, não é um número recomendável, porque, numa rede com muito tráfego, com muita informação sendo trocada, podem haver colisões, o servidor também pode estar ocupado, fazendo outras tarefas, e um segundo, pode ser um tempo, no qual o servidor, não envia dados, durante o qual o servidor, não envia dados, para o Thin Client. Então, tipicamente, algo em torno de cinco segundos, dez segundos, dez segundos, quinze segundos, um tempo que seja suficientemente grande, para evitar um falso chaveamento, mas também suficientemente pequeno, para, no caso de um servidor cair, você não perder a operação dos Thin Clients, por um tempo muito longo. essa configuração no Secure Viewer, e do ponto de vista de performance, em aplicações de grande porte, muitas vezes, a parte de performance, é afetada, principalmente, quando você está lendo informações históricas, dos historians, conectados ao Windows Soft, banco de dados relacionais, arquivos proprietários, o que seja. Então, também existem diferentes tipos de configuração, existem servidores, onde cada servidor tem o seu banco de dados histórico, existem aplicações, onde ambos os servidores, salvam informações e leem informações, de um banco de dados, um terceiro computador, que é só o banco de dados, mas, de uma maneira, ou de outra, a partir da versão atual do Windows Soft, 7.1, com o Service Pack 1, e também na próxima versão, que deve estar disponível em julho, a Windows Soft tem continuamente, trabalhado no produto, para aumentar mais e mais ainda, a performance, quando é feita a consulta, a informações em banco de dados, tanto na criação das tabelas, criação de índices, por exemplo, na versão atual do produto, no objeto Trend, que é geralmente quando você pode trazer muitas informações no banco de dados, você tem em Advanced a opção de Decimation. Então, por exemplo, você habilita, digamos, 2048 pontos, se a largura do objeto Trend não for maior do que 2048 pontos, você não perde definição nenhuma, mas você limita que a quantidade de pontos enviados do servidor para o cliente não seja mais do que um ponto por pixel do eixo horizontal do Trend. Porque mais do que isso é perda de performance. São informações que não vão agregar nada ao usuário, você não vai ter uma resolução maior para mostrar os dados de qualquer maneira. Então, você habilitando o Decimation, o servidor automaticamente lê os dados do banco de dados, pode ser 2 mil, 4 mil, 10 mil, 1 milhão de records, mas envia para o ThinClient apenas as informações que o ThinClient realmente precisa para desenhar um Trend com a resolução que você tem na tela. Então, esse tipo de configuração ou configurações é que, em conjunto, permitem que você crie uma solução Hot Standby de grande porte e mantenha uma performance também adequada. Obviamente, tem outras configurações e outras decisões de projeto que auxiliam e devem ser utilizadas. Por exemplo, em alguns projetos, eu vi sistemas onde foi utilizado o módulo de alarme e até o módulo de evento com dezenas de milhares de tags no módulo de evento e o Windowssoft estava, de fato, gerando esses eventos. Os tags estavam mudando de valor continuamente e o Windowssoft estava gerando ali 10 a 15 mensagens de evento por segundo. Sem problema nenhum, digamos, para gerar esses eventos. Porém, obviamente, se você abre uma tela de eventos e você fala que você quer ver os eventos da última semana, isso quer dizer que você estaria lendo centenas de milhares ou milhões de mensagens de eventos de um banco de dados e essas informações precisam ser enviadas pela rede para o thin client. Pode funcionar, eventualmente, se todos os settings forem configurados corretamente, vai funcionar, mas você está inserindo no sistema um overhead de processamento e um overhead de comunicação que, do ponto de vista prático, provavelmente não é útil. Gerar 10 mensagens de eventos ou que seja 5, que seja uma mensagem de evento por segundo, do ponto de vista de gerenciamento, quando você vai consultar essa informação, é muito difícil de você gerenciar essa informação. Então, o fato do Windowssoft ter todas as ferramentas para logar eventos, logar larges, logar valores, e conseguir logar e visualizar esses valores num curto espaço de tempo, dado, obviamente, as limitações físicas do hardware e da rede, não significa que seja uma boa ideia colocar todos os tags da aplicação para serem salvos sempre que os valores mudam. Sempre que puder ser utilizado um critério para salvar a informação, só quando essa informação realmente for útil para análise, vai ajudar o sistema como um todo a otimizar a performance e aumentar a robustez do sistema. Então, são somente algumas informações para uma pergunta bem ampla, mas nos outros webinars eu faço uma análise muito mais detalhada e mostro como criar a aplicação de redundância. e se vocês tiverem maiores perguntas podem entrar em contato com a Windowssoft, a gente vai ter o maior prazer em sentar com você e explicar especificamente como configurar a redundância no seu projeto específico. Só um comentário, nós temos muitos projetos com esse tipo de configuração com licenças de 512 mil tags ou até com licenças de 10 milhões de tags, em alguns casos com dois servidores em hot standby, em outros casos com até 30 ou 32, até passando de 40 servidores em redundância e dezenas de thin clients. Então, é uma solução, de fato, provada e testada e aplicada com sucesso em diferentes projetos. Uma outra pergunta, como alterar a senha dos usuários com o runtime ativo via thin client? é a mesma maneira do servidor. O Windowssoft tem uma função nativa chamada setPasswords. Então, você pode utilizar a função setPasswords. Se você não determinar nenhum parâmetro, ela automaticamente abre um diálogo pedindo pelo password corrente, o novo password e para confirmar o novo password. E mesmo que você chame essa função do thin client, esse usuário vai ser criado automaticamente no servidor. Óbvio, e vai estar disponível para o servidor e para todos os thin clients. Obviamente, para conseguir fazer isso, o usuário logado no servidor precisa, está aqui, o usuário logado no thin client, perdão, precisa ser de um grupo no qual a opção de Edit Security System esteja habilitado. Em outras palavras, o usuário logado no momento no thin client precisa ter direitos de editar o sistema de segurança, criar usuários, mudar passwords ou remover usuários. muito bem. Uma pergunta do Danilo, gera erro para iniciar novamente o serviço e perde a alteração de senha. Essa função de set password deve, ela foi criada e é utilizada para funcionar também no thin client. se gera algum erro específico na sua aplicação, por favor, mande a aplicação para suporte arroba indusoft.com ou para suporte arroba indusoft.com.br e a gente pode dar uma olhada na aplicação para ver se existe alguma configuração específica na aplicação que esteja impedindo que você utilize essa função como deve ser feita, como ela deve funcionar. mas a princípio seria somente isso, rodar essa aplicação no thin client e garantir que o usuário logado no thin client está configurado para editar o sistema de segurança. De nada, muito bem, boa tarde, boa tarde. Qual seria a maneira mais correta de gerar dados de um banco de dados para serem consultados posteriormente? Também é um caso bastante amplo e eu vou dar uma resposta que é válida para, digamos, 90% dos casos, mas toda regra tem exceção dependendo das características específicas do seu projeto. mas a maneira mais fácil e a maneira indicada de fazer é vir aqui em tarefas, na tarefa trend. Por exemplo, para fazer um exemplo um pouco mais completo, eu vou usar o SQL Server na minha máquina, vou criar um novo banco de dados, digamos, Webinar, um banco de dados novo, não tem nenhuma tabela, não tem absolutamente nada, e aqui no Windows Soft Web Studio eu vou na parte de opções e vou fazer um link do Windows Soft com o provedor de SQL Server, vou me conectar a esse servidor local, SQL Express e ao banco de dados Webinar. Essa conexão com sucesso é sempre um bom sinal. Muito bem, a maneira mais indicada seria vir aqui em tarefas na planilha de trend, inserir uma ou mais planilhas de trend, setar o formato do banco de dados database, definir a frequência na qual você quer salvar os dados e definir os tags que você quer salvar, como tag A, B, C, por exemplo. Agrupar os tags que você quer salvar na mesma frequência, na mesma planilha, usando uma regra mais ou menos geral de não exceder 80, 100 tags por planilha. Se precisar mais do que isso, pode criar uma segunda planilha, uma terceira, uma quarta, até 255 planilhas de trend por aplicação. Então, por exemplo, vamos dizer para salvar a cada segundo os tags A, B e C. Lembrando que quanto maior a frequência de salvamento, maior a quantidade de dados no mapa de dados e mais dados vão ter que ser trazidos, enviados para o Thin Client no momento de consulta. E aqui no objeto trend, eu posso definir aqui meus labels, usar A, B, C, esses três tags, e definir as cores das penas, azul, vermelho, verde, por exemplo. Muito bem, salvar, podar, vou criar aqui uns slides só para mudar os valores desses Thin Clients, desses tags. Por exemplo, aqui eu mudo o tag A, copio, e aqui eu mudo o valor do tag B, copio, e aqui eu mudo o valor do tag C. Salvo, posso variar os valores desses tags, e esses valores estão sendo automaticamente salvos e lidos do banco de dados SQL. Se eu voltar aqui e dar um refresh nesse banco de dados, eu tenho a tabela trend001, e se eu selecionar as colunas dessa tabela, eu vejo os dados dos tags A, B e C, inicialmente zero, depois com valores mudando. Então, a maneira mais otimizada e mais fácil também seria essa, linkar o endo software a um banco de dados relacional externo e usar a família de trend para salvar dados. uma pergunta, 80 ou 100 tags por planilha? Quanto menos tags por planilha, não quanto menos tags, idealmente, eu diria, se for para definir um limite, até 80 tags por planilha, porém, se a sua aplicativa não tem muitos tags e você quer economizar a quantidade de planilhas, 100 e 120 tags ainda seria aceitável. Mas, se puder manter menos de 80 tags por planilha e tanto quanto possível para otimizar também a procura, tags que geralmente necessitem ser consultados juntamente, deveriam estar no mesmo grupo. Por exemplo, se você tem um grupo de 20 tags que geralmente são visualizados ao mesmo tempo e outros 5 tags que entre eles são ao mesmo tempo e outros 20 tags que são entre eles ao mesmo tempo. Quando essas condições existem, é bom aproveitar e agrupar esses tags que são geralmente visualizados ao mesmo tempo na mesma planilha, que também vai ajudar no tempo de consulta desses tags. Outra pergunta, qual o valor total em uma aplicação para a trend? Não sei, não entendi exatamente o valor do que, mas cada planilha de trend, o limite é 148 tags, se eu não estiver enganado, 140 ou 148 tags por planilha e você pode ter até 255 planilhas de trend por projeto. Estamos falando sobre uma quantidade bem alta de tags que você pode logar através da planilha de trend. Se precisar, mais do que isso, existem outras maneiras, planilhas de banco de dados, mas com a tarefa trend, que é a tarefa nativa para salvamento de dados, esses são os limites hoje. Exatamente, por exemplo, 250 planilhas por 80 tags, a gente estaria falando utilizando a planilha de trend, vezes, vamos colocar 140 que seria o limite máximo, 35.700 tags utilizando as planilhas de trend. E, em alguns projetos, esse limite é excedido e a gente pode criar planilhas adicionais do tipo database e RP. a única diferença é que precisa criar a tabela com uma instrução, create table, a tabela pode ser criada e o tag stamp precisa ser definido por um tag nessa planilha. Mas, as planilhas de banco de dados, aí você pode criar mais de mil planilhas e mais de 32 mil linhas por planilha e aí o número de tags realmente vai para os milhões. Mas, para projetos de médio, eu diria até médio, grande, forte, as planilhas de trend, na maioria dos casos, atende às limitações dos clientes, aos requisitos de projeto. Alguma pergunta a mais? como eu poderia buscar esses dados salvos em um banco de dados filtrando por data e hora para serem impressos no relatório? Muito boa pergunta. Existem diferentes maneiras de fazer isso também. Uma maneira seria utilizando o objeto grid, por exemplo. Então, vamos utilizar aqui o objeto grid. esse objeto grid, eu posso mudar o data source dele para ser um banco de dados, database. Aqui eu posso procurar qual é a tabela na qual eu quero buscar os dados, por exemplo, trend001. E aqui eu defino as colunas que eu quero ler. Por exemplo, no caso desse trend, digamos que eu queira ler a coluna timestamp e os tags A, B e C. Então, eu venho aqui para colunas, o label pode ser qualquer tipo de label, por exemplo, tempo e o field aqui, timestamp. E aqui, digamos, tag A no field A na coluna A, tag B na coluna B e tag C da coluna C. Esses são valores numéricos. Esse eu posso ler como texto e eu não quero que o usuário possa mudar os dados, mas possa visualizá-los. posso mudar o look and feel desse trend, mudar cores das linhas, o que seja. Está bem, para um exemplo mais simples, está ok. Salvo, Windows Talk se conecta ao banco de dados e traz os dados aqui automaticamente. Para fazer a procura desses dados, existem diferentes maneiras, mas uma maneira seria utilizar aqui no objeto grid, o campo, quando você clica em Advanced, você tem o campo Condition. Então, poderia colocar, por exemplo, timestamp is greater than, é maior que, por exemplo, 1 do 1 de 2013 a 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, por exemplo. E aí o salvo está mostrando todos, porque todos os dados são maiores do que esse tempo. Se eu quiser pegar uma hora específica, por exemplo, ser maior do que 4, 24, 2013, às 11h46. Então, vamos aqui, mês 4, dia 24, 2013, às 11h46, só para os valores maiores do que essa data. Vou salvar. Agora, obviamente, a gente filtra e não mostra os valores menores do que 45. obviamente, no seu caso, você vai querer que esse filtro seja dinâmico. Então, ao invés de deixar um horário aqui hard-coded, eu posso colocar um tag entre chaves, por exemplo, start time, por exemplo, do tipo string, e criar um campo de texto, um combo box, um activex control do soft para pegar dado e hora, o que seja, mas de alguma maneira que você possa alterar o valor desse tag, start time, eu acho que criei, exatamente, start time, e depois que você mudar, você pode criar um tag aqui nesse campo reload para falar para o objeto grid fazer um novo query trazendo os dados do banco de dados de acordo com o novo filtro. Então, eu posso criar aqui um botão, por exemplo, recarregar e quando eu clico nesse botão, eu quero dar um toggle, eu quero mudar o valor do tag reload. Salvamos isso e aqui eu posso escrever o tempo de início e falar que recarregar. Ele recarregou. Se eu quero mudar agora para 47, recarregar, recarregou. E agora, se você quer imprimir, por exemplo, essa informação, tudo o que você tem que fazer é aqui em advanced criar um tag no print trigger e mudar o valor desse tag. Quando esse tag mudar de valor, a informação que está filtrada agora no objeto grid vai ser enviada para a impressora. Se você quer salvar como um relatório PDF, tem um tag aqui no campo PDF file name, pode ser um tag string, você define dinamicamente o nome do relatório PDF e quando você quer gerar o PDF, coloca um tag no campo PDF trigger e muda o valor desse tag para gerar um relatório PDF com as informações do objeto trend. E aqui no condition, eu coloquei um condition muito simples, mas você pode, obviamente, criar um condition mais complexo. Por exemplo, timestamp é maior do que isso e timestamp é menor do que um outro valor e o outro valor pode ser um outro tag timestamp time também do tipo string. Aqui seria o start time e aqui a gente pode ter o end time e você pode definir o período completo que você quer. Então, seria daquele horário até o 49, por exemplo. E dá um reload. Agora, só tenho dados do minuto 47 até o minuto 48 59. Perfeito? Ótimo. Muito bem, nós estamos chegando no final da hora. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer pela sua presença. De volta ao website da Indusoft, esse webinar no quando vão para o indusoft.com e definem a língua como português, esse webinar vai estar disponível na parte de vídeos, de webinars. Então, vocês podem assistir novamente esse webinar no futuro. E na parte de produtos e downloads, existem também exemplos de aplicações, como uma que a gente definiu hoje, mas existem várias outras. E a parte de treinamento também, existem os vídeos de treinamento do produto em português e o treinamento completo do Indusoft está disponível para download como vídeos até cinco módulos e vocês podem assistir cada um dos vídeos em português sem custo nenhum. Estão disponíveis para qualquer usuário. E, obviamente, se tiverem alguma pergunta, alguma questão, alguma sugestão, algum comentário, podem entrar em contato com o Indusoft. Nós vamos ter o maior prazer de atendê-los. Temos dois escritórios, na verdade, no Brasil, em São Paulo e em Campinas. O suporte técnico é localizado em São Paulo e podem entrar em contato com a gente por telefone ou por e-mail e nós vamos ter o maior prazer em atendê-los. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. Espero vê-los de novo no próximo webinar e espero que tenha um ótimo final de tarde. Muito obrigado a todos.